Já está em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A nova lei acaba com a chamada extra, cobrada pelas escolas para matricular crianças com necessidades especiais. Também permite que o portador de deficiência saque o FGTS para comprar órteses ou próteses. O Estatuto também aumenta garantias quanto à acessibilidade. Novas licitações em Porto Alegre já preveem adequações no transporte de passageiros. Reservar vagas em estacionamentos já é regra há bastante tempo. 2% das vagas em locais públicos e em shoppings devem ser destinadas às pessoas com deficiência. Difícil é ver a regra sendo cumprida. Essa caminheta todos os dias está estacionada na vaga de deficiente. Sem ter o cartão, né? Sem ter o cartão e sem ter autorização, porque precisa de uma autorização especial para estacionar aí. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, agora a punição para quem desrespeitar a lei vai ser maior. A infração passa a ser grave e a multa vai de 53 para 127 reais. E não é só a multa. Pelo Estatuto que entrou em vigor, a pessoa com deficiência que se sentir prejudicada pela falta de vagas pode fazer uma denúncia na hora para as autoridades de trânsito. E o carro estacionado em local proibido poderá ser guinchado. Quem estiver usando uma vaga indevida, sem autorização do cartão de estacionamento, uma vaga para cadeirantes, obesos, pessoas grávidas ou idosos, podemos sim chamar a IPTC, chamar a Brigada Militar para que realmente seja tomada as providências. O Estatuto também determina melhorias para quem viaja de ônibus. A rodoviária de Porto Alegre é a primeira do país em acessibilidade. Tem guichês exclusivos para portadores de deficiência, piso tátil e placas em braile para deficientes visuais. Mas e para embarcar? Não há ônibus adaptados para cadeirantes. As rodoviárias até têm essa cadeira, que deveria deslizar nas escadas. Deveria. Dá mais trabalho do que a gente carregar ele. A gente até consegue, mas dá mais trabalho. Tem passageiros com deficiência que não aceitam ser ajudados ou ser colocados na cadeira. Preferem entrar sozinhos ou não na cadeira, até para não se expor, ele mesmo se expor. Os táxis também vão ter que ser modificados para transportar cadeirantes. Em Porto Alegre, já foi lançado o edital para que 89 táxis tenham acessibilidade. Lin está inscrito na licitação. Eu me sinto gratificado de ajudar as pessoas que têm deficiência e até por coincidência hoje eu levei duas pessoas de cadeira de roda. Então a gente vê o agradecimento deles depois, isso daí faz com que a gente fique mais gratificado, nosso dia melhora. E até a gente pega umas corridinhas melhores também. E eis que mais uma pessoa com deficiência entra no táxi do Lin. Lá vai tu ajudar de novo, né? Tem que ser, né? Tu viu a coincidência, né? É bom, a gente se sente bem feliz em estar podendo ajudar aí.